É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área aí, queria agradecer a todos vocês aí que estão comprando minhas apostilhas aí em vídeo, beleza? Você que tá fora do Brasil aí, fora do país, Estados Unidos, Japão, Turquia, Portugal, Avaí, você que tá em outro estado aí, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Recife, e outros países mais, outros estados mais, você também pode adquirir minhas apostilhas, beleza? É só mandar e-mail pra mim, tem meu site lá, www.emersonbraza.com.br, beleza? Lá tá explicando tudo, eu mando tudo via e-mail mesmo, beleza? Você faz o depósito, se você estiver fora do país, você pode fazer um depósito pela Western Union, beleza? E que eu recebo aqui, retiro pelo banco, e eu te envio todos os materiais aí pra você, beleza? Um abraço, valeu!